Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu preciso aprender um pouco o que Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Ele é que cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Ele é que cuida de mim Deus cuida de mim Oh 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 Deus, cuida de mim Em sombra das tuas asas Deus, cuida de mim Eu amo a tua casa E não estou sozinha Não estou sozinha, pois sei Deus, cuida de mim Se a vida não tem dimensão Preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus O que Ele é que cuida de mim Deus, cuida de mim Oh, 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 cuida de mim Em sombra das tuas asas Deus, cuida de mim Eu amo a tua casa E não estou sozinha Eu estou sozinha Pois sei Deus, cuida de mim Cuida de mim Em sombra das tuas asas Cuida de mim Eu amo a tua casa E não estou sozinha Eu fiz um riso Eu sou sozinha Pois sei Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim